Rua 8, Parque Brasil 3, Zona Norte da capital do estado do Piauí. E aqui, nesta residência, essas pessoas estão esperando, sabe quem? O corpo de uma jovem de apenas 15 anos. Ela estava exatamente aqui, olha, no local onde eu estou, conversando com o seu namorado. Um homem identificado como Gugu, 15 anos apenas. Os dois conversavam, quando de repente Gugu saca de uma arma e dá um tiro no peito de Janaína. Janaína cai já sem vida, exatamente aqui, olha, a gente vê aí, marca do sangue de Janaína. Olha onde a bala resvalou, exatamente no portão da casa desta garota. Mãe, ela namorava esse garoto há quanto tempo? Não tinha nem três meses, não, que ela namorava ele. Minha filha era uma garota boa, do colégio para casa, estudiosa, ela não saía de casa para lugar nenhum. Aquele bandido atira na minha filha, na minha frente. A senhora viu praticamente tudo? Foi na minha frente, eu vim, eu não pude fazer nada. Aí ele saiu correndo? Ele saiu correndo, eu ainda corri atrás, ele atirou em mim também. Mãe, qual foi o motivo, mãe? Eu não sei, eu acho que foi ciúme, que ela não queria mais ele. E ele não aceitava? Ele já tinha ameaçado ela, só que eu não sabia, eu vim saber hoje. Ele não aceitava a separação? Não, ela não me falou, eu acho que bem porque ele ameaçou de fazer alguma coisa com a gente, por isso que ela não contou nada. Eu quero justiça, ele vai pagar o que ele fez com minha filha. Ele tirou um pedaço de mim. Eu quero que ele pague. E aí estão os amigos de Janaína esperando o copo para ser velado aqui na residência dela. Olha a residência dela aqui na rua de número 8, Parque Brasil 3. Tchau, 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 tchau.